Gente, eu tô com o Mu e com a So, que são dois desenhistas. Gente, dois anos pra esse encontro aqui acontecer. A gente vai fazer aquele desafio de trocar o desenho a cada três minutos. Eu sou amarelo, obviamente. A Mu vai ser azul e a So vai ser rosa. Eu vou cuidar do cabelo dela, que na verdade não é rosa, que eu sou um pouco da Tony. O Murilo roubou o meu caderno, que o desenhista vem pra São Paulo e não traz caderno. Não, eu sou digital. Primeira troca. Pelo arquiteto. Ele fica complicando as coisas aqui. Esse aqui tá uma coisa mais botânica. Eu fiz, obviamente, um girassol, né? Acabou o tempo. Vamos trocar. Uma vibe existe amor em SP sim, embora seja Londres aqui. Gente, então acabamos. Eu vou mostrar um pouquinho do desenho de cada um. Esse aqui é bem... Cada um ficou uma vibe, né, de cada um. Esse é o da So. Esse aqui é todo vibes. E tá uma vibe, céu. Gente, fizeram um bom trabalho. É isso. É, bate a tinta. Desenhe isso. Desenhe isso.